Nesta semana, o Senado pode votar a reabertura do programa de repatriação que mira recursos enviados ilegalmente ao exterior. O líder do governo no Congresso, o senador Romero Juca, afirmou nesta manhã que a matéria é urgente e que o Senado deve se fixar no texto já aprovado na Câmara. Juca não concorda com o trecho do projeto que prevê a exclusão de parentes de políticos do grupo que pode aderir à repatriação. Começo com você, Vera Magalhães. E eu começo fazendo um parênteses aqui, porque as pessoas estão me mandando várias mensagens que o Romero Juca está me citando na tribuna agora, em função da minha coluna de ontem no Estadão, em que eu falo que quem for marcado com a cruz da Lava Jato será carne queimada. Ele está citando, teoricamente, para dizer que os políticos têm de reagir a isso, que não podem aceitar como carneirinhos. Eu vou ver depois direito a citação e, se for o caso, eu respondo ao senador Romero Juca. Não sei exatamente o que ele está falando, mas não estou falando de você. Oi. Isso é uma honraria ao avesso, né? Outro dia, o senador Fernando Collor citou um artigo meu também na tribuna. As pessoas ficaram enlouquecidas e tal, queriam que eu me manifestasse. Eu falei, gente, não tenho nada a dizer sobre isso, por favor. Pois é, eu quero ver em que contexto ele está citando a coluna, depois eu respondo ao senador. Bom, quanto à repatriação, eles querem recolocar os parentes de políticos no projeto, que foi até surpreendentemente tirado da Câmara ali num live de bom senso. Eu acho que não faz o menor sentido colocar os parentes de políticos. Na primeira já não teve. Na repescagem é que não podem deixar esse pessoal aproveitar para repatriar o dinheiro e ajudar a pagar os advogados da Lava Jato. Não faz o menor sentido. Tem de ficar fora do projeto. Vai, André Azar. Então, as investigações sobre crimes financeiros, sonegação, lavagem de dinheiro, que envolve transmissões de vultosas montas para o exterior, para a Suíça, para o paraíso fiscal, uma das coisas que são constantes é a presença da família, dos políticos, dos empresários, das figuras citadas, como laranja, ou como forma de dar alguma segurança, de conseguir distribuir melhor, disfarçar melhor os recursos. Todos esses processos, a Lava Jato, entre os quais, apontam nesse sentido. E o que os políticos querem fazer? Legitimar isso. Quer dizer, aquilo que está evidente, que a família é usada como canal de proteção do dinheiro, eles querem que isso possa ser repatriado. É um escândalo, evidentemente, que não vai prosperar, mas temos que ficar atentos. Madureira. É, assim como os políticos querem a legalização do Caixa 2, que é um despropósito, né? Imagina se eu aqui na minha firma vou fazer um Caixa 2, vem um fiscal aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me autuar, vai me multar, se bobear vai me prender, porque é ilegal o Caixa 2. Mas é a mesma coisa com repatriação de dinheiro de parentes. É a coisa mais óbvia. É óbvio que essa parentalha aí, que os políticos usam parentes ou para pendurar nos cabines de emprego, para ficar no gabinete sem fazer nada, ou para, justamente, servir de testa de ferro para mandar recursos para o exterior. Então, é mais um caso em que o Legislativo foi pego com as calças da mão, né? Legislando em causa própria, tentando salvar os caraminguás que tem fora. E, provavelmente, eles vão precisar para pagar esses advogados de porta de cadeia, esses criminalistas que estão todos hoje milionários, né? Defendendo essa bandidagem toda aí. Esses caras cobram uma fortuna. Mas, enfim, é aquela história. Ladrão que roua de ladrão tem 100 anos de perdão. E, ainda bem, Vera, que você parou em dois anos só de direito. O jornalismo a salvou, Vera. Ah, sei não, hein?